Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Magali, hein? Mas que gatinha! Uau! Que gatinha! Eu não resisto! Preciso conversar com ela! Hihihi! Ai, Ricardinho! Por que você não disse antes? Eu sempre fui louquinha por você e... Hã? Oi? Qual é o seu nome? Sibeli! Hã? 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 H E fora! Eu queria tanto que o Ricardinho me achasse uma gatinha! Mas pra ele sou uma sem graça! Ah! Oi, Franjinha! Não tem alguma fórmula pra me deixar uma gatinha? Hein? Ah, claro, Magali! Experimente usar isto! O que é? Um creme de beleza em fase de testes e... Creme de beleza! Oh-oh! Não, Magali! Não use isto! Eu me enganei de vidro! Esse era o meu... Transmodificador Pensamental! He-he! Mas não se assuste, Magali! Num instante eu destransformo, modifico você e... Bidu! Não, Magali! Volte aqui! Bidu! Quieto! Magali! Ufa! Não sei o que deu no Bidu! O Franjinha devia treinar melhor o cachorro dele! Tá aí! É por isso que eu gosto de gatos! Hã? Gá! Essa não! O Franjinha entendeu tudo errado! Não é esse tipo de gatinha que eu queria virar! Ah! Ah! Mas se eu pego ele... Eu! Eu! Arranho ele todinho! Gatinho! Mas que lindo gatinho! Gatinha, faz favor! Sempre quis ter um gatinho de estimação! Olha aqui! Sou uma menina como você! Por isso não posso ser bichinho de ninguém! Oh, não! Da minha boca só sai miado! Uá! Não posso mais falar! Ah! Tadinho! Tá morrendo de fome, né? Eu dou alguma coisa pra você comer! Comer? Até que não é uma ideia! Pronto! Aqui está! Uma deliciosa! Sim! Sim! Sardinha fresquinha! Ah! Peixe cru! Posso ser a maior bulosa da paróquia! Mas isso eu não como! Não quer? Gozado! Sempre pensei que gatos gostassem de peixe! E agora? O que eu dou pra você? O que eu dou pra você? Uau! Uau! Deixa que eu mesma me sirvo! Nop! 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 Uau! Você estava mesmo faminto! Ah! Bom! O lanchinho estava ótimo! Agora preciso ir e... Vem cá, meu gatinho! Agora que já comeu, vou deixar você bem bonito! Hã? Vamos tomar um bom banhinho? Lá lá lá! Secar! Escovar! Agora sei como o mingau se sente! Prontinho! Tá lindo! E agora? Vamos passear! Uma coleira? Eu nunca aprendi um mingau assim! Quero ser livre! E pensar que tudo isso aconteceu por causa do Ricardinho! Uau! Que gatinha! Oi! Meu nome é Ricardinho! E o seu? Hihi! Vanessa! É ele! Ih, Licaldinho! Olha que a Magali fica com ciúme, hein? A Magali? Me faz rir! Quase não acreditei quando você me contou, Cebolinha! Imagina se eu, algum dia na vida, ia ligar pra aquela magrela! Prefiro meninas mais charmosas que passeiam com seus lindos gatinhos! Hihi! Miau! Ai, ai! Tira esse bicho maluco de cima de mim! Solta ele! Oh! E ainda consegui escapar! Que fera! Pode ir embora mesmo, seu... Seu monstro! Agora preciso encontrar o Franjinha e voltar a ser menina! Mas... Pra que lado fica a casa dele? Me perdi! Talvez aquela mulher possa me ajudar! Sai pra lá! Detesto gatos! Esqueci que continuo deste jeito! E agora? Ah! É o papai! Ah! É o papai! Ah! Um gato! Olha bem, papai! Sou eu, sua filhinha! Magali! Me leva pra casa! Atchou! Atchou! Passa! Atchou! Já não basta o Mingau pra me infernizar? Até o meu próprio pai! Pua! Ninguém gosta de mim! Pua! Não diga isso, gatinha! Eu adorei você! Mingau! Ué! Você sabe o meu nome? Lógico! Sou sua dona! Só se for a dona do meu coração! Não! Sou sua dona mesmo! A Magali! E eu sou o Michael Jackson! Agora que tal a gente falar sério? De coisas mais interessantes? Como namoro, casamento, filhotes... Peraí! Eu ainda vou fazer sete anos! Ótima idade pra uma gatinha namorar! Vem cá, minha magrelinha! Uau! Que gatarista! Acho que gamei! Volta aqui, sua danadinha! Nossa! Nunca pensei que o Mingau fosse tão assanhado! Ahá! Até que enfim te encontrei! Vamos para o meu laboratório! Franjinha! Ei! Salta a minha namorada! Não se preocupe! Eu prendi o Bidu! Agora vou fazê-la voltar ao normal! São umas gotinhas do meu transmodificador e você pensa no que gostaria de ser! Menina! Menina! Yuppi! Sou euzinha de novo! Tô tão feliz e... Ah! Pobre Mingau! Não fica assim, Mingau! Tenho certeza de que você ainda encontra uma gatinha de verdade! Pelo jeito, já encontrou! E aí, Magali! Agora quer usar o meu creme de beleza? Estou mesmo precisando testá-lo e... Não! Obrigada, Franjinha! Suas invenções são muito perigosas! Perigosas! Imagine! Pois eu testo o creme em mim mesmo! Ah! Nada como ser eu mesma! Nunca mais vou querer mudar pra agradar nenhum Ricardinho da vida! Oh-oh! Falando nele... Ih! Olha só quem vem aí! Olá, Magali! Sou eu! Não desmaie! Hi-hi-hi! Hum! Nhaau! Pra você! Ué, Licaldinho! O que deu em você? Sei lá! Mas de repente a Magali ficou tão gata! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia! Eu vou te dar uma delas e continue no Jibilândia!